Oi crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes eu queria dizer que eu tô morrendo de saudade, não vejo a hora da gente se encontrar, mas eu acredito que esse tempo chegará em breve. Vamos à nossa aula então. Hoje o assunto será a acentuação das paroxítonas, mas não se assustem. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. Vamos lá! Bom, nós já estudamos no início do bimestre regras de acentuação das monossílabas tônicas e das palavras oxítonas. Vocês se lembram? Logo nas primeiras páginas da apostila. Hoje nós estudaremos a regra de acentuação das palavras paroxítonas. E eu quero começar lembrando a vocês que essas regras, elas têm a ver, se associam com a terminação das palavras. É só vocês lembrarem das nossas aulas que no início pareciam tão difíceis quando nós começamos a fazer os exercícios e eu comecei a explicar pra vocês, mas à medida que vocês foram fazendo, foram também percebendo que não é tão difícil assim. Só termos bastante atenção aos exercícios. Hoje então nós vamos começar as explicações e eu já quero que vocês prestem atenção na terminação das palavras. Ok? Vamos lá! Peguem a apostila a partir da página 62 e nós já vamos começar com as atividades. Vamos ler o comando da atividade número 5. Leia as palavras a seguir e faça o que se pede. Nós temos a palavra sacola e a palavra retornável. Separe-as em sílabas. Vocês já sabem separar em sílabas, né? Os bloquinhos de sílabas. Vocês vão separar as palavras sacola e retornável. Em seguida, circule a sílaba tônica de cada uma delas. Lembrando, vocês também já aprenderam isso. A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. Vamos lá! Qual é a sílaba tônica da palavra sacola? Ela não possui acento. Então, a gente já vai... a gente tem que falar. Quem estiver em dúvida, fala a palavra. Pronuncia ela. Sacola! Então, deu pra perceber que é a sílaba co. Então, circulem a sílaba co da palavra sacola. Retornável é bem fácil, né? Aquela dica que a gente aprendeu na sala de aula. É só olharmos onde está o acento. Então, é... Identificamos que é a sílaba na. Circulem as sílabas tônicas dessas palavras. Letra C. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vocês também já sabem o conceito de cada uma... De cada uma classificação dessas aí. Lembrando, as oxítonas são as palavras que têm a última sílaba mais forte. As paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba mais forte. E as proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte. Ou sílaba tônica, que é a mesma coisa. Então, vocês vão identificar. Já identificaram a sílaba tônica? Agora é só classificar. Na letra D. Com base nessas palavras, é possível dizer que... Todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Ou algumas palavras paroxítonas são acentuadas e outras não. Vamos retornar aqui às palavras. Vocês já perceberam que tanto sacola quanto retornável possuem a penúltima sílaba tônica. Logo, elas são palavras paroxítonas. Então, nós conseguimos entender, somente observando as duas palavras, que nem todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Porque retornável, no caso, tem um acento e sacola não tem acento. E ambas as palavras são paroxítonas. Então, assim, nós conseguimos responder até a letra D. Ok? Ainda na página 63, nós temos a atividade 6. Onde vocês terão que ler todas essas palavras que estão aqui, logo no início. Prestem atenção ao comando, que está pedindo para vocês lerem palavras paroxítonas. Ou seja, ele já diz que todas essas palavras são paroxítonas. Observem que algumas dessas palavras são acentuadas e outras não. Até porque nós já sabemos que nem todas as paroxítonas são acentuadas. Na letra A, vocês devem distribuir as palavras nesse quadrinho. Sempre observando a terminação. Ó, copiem copias na tabela conforme a terminação que apresentam. Ou seja, como elas terminam, com que letra ou letras elas terminam. As palavras que terminam com A, vocês vão escrever aqui, nesta linha. As que terminam com O, nesta linha. Com E, nesta linha. Com I ou Is, nesta linha. Com L, com R, com AN, ANS, AN ou ANS. Nesta linha aí. Então, sempre observando a terminação da palavra. Por exemplo, a palavra órgão. Essa que eu estou grifando aqui agora. Ela se encaixaria exatamente aqui. Devido a sua terminação. Se a palavra é acentuada. Lembrem-se que o TIL não é um acento. Mas nós temos aqui um acento agudo no O. Então, vocês devem separar as palavras. Ordenar as palavras, organizá-las aqui no quadro. Isso é bem fácil. Sempre prestando atenção na terminação. Em seguida, vocês vão responder essa perguntinha aqui. Já pela explicação, acredito que vocês já saibam a resposta. Todas as palavras que você copiou são acentuadas? Já vão observar o quadro. E imagino que vocês já estejam com a resposta na ponta da língua. A letra C é um pouquinho mais complicada, mas não é difícil. Prestem atenção. Complete a frase a seguir e relembre alguns casos de acentuação das paroxítonas. Aí, nós vamos ver aqui uma regra de acentuação. A regra de acentuação das paroxítonas. Ó, são acentuadas as paroxítonas terminadas em... Como que você vai saber disso? Hum, será que você já achou uma solução pra isso daqui? Eu acredito que você já pensou. E já identificou que você deve observar o quadro. A coluna, as colunas que você... É, o quadro que foi organizado por vocês mesmos aqui. Ou seja, aqui vocês vão observar a terminação. Por exemplo, eu dei o exemplo acima da palavra órgão. Órgão. Ela foi acentuada. Como ela terminou? Com ã. Ó, só vocês observarem aqui. Ela vai se encaixar aqui. Então, são acentuadas as paroxítonas terminadas em ã. E aí, vocês vão observar as outras terminações e completar essa regrinha. Eu acredito que com bastante atenção vocês vão conseguir fazer essa tarefa. Reparem que só parece difícil. Mas quando temos atenção à terminação da palavra, tudo se torna muito mais fácil. Ainda na página 63 da postiva, vocês farão as atividades 7 e 8. Observem o comando. Acentuem as palavras paroxítonas. Eu vou dar uma dica a vocês aqui. Observem bem as palavras que estão no quadrinho amarelo. Nem todas elas são paroxítonas. Vou dar o exemplo de uma. A palavra febril. Por exemplo. A sílaba tônica dela é a última. Isso significa que ela é uma palavra oxítona e não paroxítona. Portanto, ela não será acentuada. Porque as palavras que precisam de acento nesta atividade são paroxítonas. Então, antes de acentuar as palavras, já ir acentuando, de repente vocês imaginam assim. Já que eu tenho que acentuar as paroxítonas, só terão paroxítonas no quadrinho amarelo. E aí, poderiam colocar o acento já na penúltima sílaba. E poderiam errar uma atividade por não prestarem atenção. Então, leiam cada palavra. Observem qual é a sílaba tônica. Quando vocês identificarem que a sílaba tônica foi a penúltima, Então, essa palavra será uma palavra paroxítona. E aí, vocês vão acentuar ela se tiver necessidade. Ok? Na número 8, existe o seguinte questionamento. Quais palavras do exercício anterior você não acentuou? E por quê? Então, nós já não acentuamos a febril. Você já tem uma palavra aqui que não é acentuada. Ok? E tem uma justificativa. Lembrando que essa palavra não é paroxítona. E sim, oxítona. Tá ok? Então, vocês vão usar as palavras. Escrever aqui as palavras que vocês não acentuaram. E explicar por quê. Por que elas não foram acentuadas. Tá bom? Vamos à última atividade do CA, página 26. Que é a atividade número 16. Aqui, vocês devem acentuar as palavras do quadro. Primeiro, observem que todas as palavras do quadro são paroxítonas. Portanto, é importante vocês relembrarem a regrinha de acentuação. Quem não tiver entendido ou ainda estiver em dúvida, volte ao quadrinho da página 63 da apostila e observem as palavras que foram acentuadas. Por exemplo, a palavra felicidade termina com E. Se vocês observarem aquele quadrinho verde da página 63 da apostila, as palavras que terminaram com E não foram acentuadas. Logo, se esta palavra é paroxítona e termina com a vogal E, ela também não será acentuada. Outra dica, além de vocês observarem a terminação das palavras, antes da segunda dica, vamos a uma palavra que será acentuada. A palavra tênis, uma paroxítona terminada em IS. Observando também o quadrinho da página 63, nós podemos identificar que as palavras terminadas em IS, as paroxítonas terminadas em IS, recebem acento. Então, tênis será acentuada. Lembrem também, crianças, que existem dois acentos, o agudo e o circunflexo. Na hora de acentuar, observem o som, prestem atenção ao som. O acento agudo, ele tem um som mais aberto, mais forte. O acento circunflexo tem um som mais fechado. Nós já conversamos sobre isso na sala de aula. A segunda dica é, vocês se estiverem ainda em dúvida, procurem um dicionário, pesquisem a palavra no dicionário ou também na internet. Todo mundo tem disponível a internet hoje em dia. Tem dicionários online também. E confiram, para ver se a acentuação está correta ou não. Ok? Aqui, então, nós finalizamos as explicações. E eu estou relembrando a vocês agora as atividades que devem ser feitas. Da apostila, as páginas 62 e 63. As atividades de 5 a 8. E o CA, página 26. Ok, crianças? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijinhos, muitos abraços para vocês. Estou morrendo de saudade. Tchau, tchau e até a próxima aula.